Fala pessoal do canal QG Concursos, o canal mais focado para as carreiras da polícia civil. Meu nome é Luiz, vou ajudar você a conquistar o seu distintivo no menor tempo possível. Já então já deixa um tiro no like aqui pra gente, aquele comentário por si ou antes ajuda a gente a... O YouTube divulga mais a gente, então mais like, mais divulgação, mais a gente trabalha aqui pra te ajudar, beleza? Seguinte, eu tô aqui pra falar sobre uma publicação que saiu no Diário Oficial ontem, vou falar também da data da posse que saiu hoje pros delegados de polícia e vou falar também em média quanto que demora desde o dia que você presta a prova até o dia que você vai entrar no concurso da polícia civil. Vamos lá então, galera? Deixa eu te falar, vamos lá. Ontem, no dia 2 de fevereiro de 2021, o Diário Oficial publicou, né, uma decisão do Departamento de Administração e Planejamento da Polícia Civil, tornando sem efeito a nomeação de 78 investigadores, tá, de polícia, em razão de não terem tomado posse dentro do prazo legal. Então, entende uma coisa, 78 pessoas foram nomeadas e não tomaram posse, né? A nomeação perde o efeito. Ô Luiz, por que que isso acontece? Qual é o motivo disso acontecer? Senhores, podem ser vários. E aqui hoje eu vou entrar também num assunto sobre quanto tempo demora. Acontece que, pessoal, há muitas pessoas, quando você vai chegando num nível de concurso bacana, você não vai prestar só um concurso exatamente. Muitas vezes, o cara que prestou pra investigador, ele prestou pra gente, telecomunicações, ele prestou pra auxiliar. Eu tenho vários alunos aqui, foram aprovados em três editais. Eu tenho uma aluna que se tornou nossa amiga também, que ela foi aprovada pra auxiliar de papo, ela foi aprovada pra investigadora de polícia e agente de tele. Ela optou por ficarem agentes de tele. Tiveram também as pessoas que prestaram pra investigador e pra delegado? Optaram, obviamente, pra ir pra delegado, tá? Tem gente que, às vezes, passou em outro concurso, em outro estado. Tem gente, ah, não quero isso aí, não me satisfaz. Tem gente que falou, ah, demorou muito pra chamar. Então, são N os motivos. Só que uma coisa que o pessoal, às vezes, faz muita, como é que eu vou dizer, gera-se muita polêmica em torno de algo que é comum acontecer. Todo concurso isso acontece, isso é normal acontecer. Isso não é nenhum bicho de sete cabeças acontecer. Obviamente, isso gera uma série de consequências, gera prejuízo, gera um monte de coisas aí negativas em contrapartida, né? Aquelas vagas não são preenchidas e continuam cargos vagos. Então, essa é a situação. Agora, ô Luiz, e quanto a demora? E quanto a demora? Senhores, quem fez concurso em 2018, via de regra, em 2019 entrou. Um ano e pouquinho de espera. Só que o cargo de investigador, a hora que tava pra ser nomeado, veio a pandemia e aconteceu essa situação toda, né? E aí eles acabaram não nomeando os investigadores. Pelo menos esse foi o motivo maior, digamos assim. Se você for analisar, quem prestou concurso em 2011, por exemplo, 2012 entrou. Quem prestou em 2012, 2013 entrou. Quem prestou em 2013, daí demorou um pouquinho mais, 2014, 2015 já entrou também. Então, a média do tempo de espera é um ano, um ano e pouco. Ah, lógico, pode acontecer N motivos e aí você não tomar posse no ano seguinte. Pode, pode acontecer. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Tem gente que reclama. Porra, mas vai demorar um ano pra ser chamado. Cara, quanta gente não faz faculdade? Quatro anos eu fiz administração, eu fiz faculdade de direito, eu fiz uma pós-graduação, soma tudo que tempo que dá. E não quer dizer que eu tinha garantia absoluta de emprego. Então, você estuda quatro anos e não é certeza que você tem garantia de emprego. Obviamente, senhores, né, que a gente quer tudo pra ontem. Mas hoje em dia, tem essa geração miojo que é tudo pra ontem. Mas isso, digamos, algumas coisas sempre foram assim, não deveriam ser. Mas tem um histórico de não ser como a gente gostaria que fosse. A vida não é como a gente gostaria que a gente fosse. Nós não somos como nós gostaríamos que nós fôssemos. Então, eu sempre falo pros alunos, tenha paciência. Depois que você entrou, você tem um trampo pro resto da vida se você não fazer cagada. Mas você tem que ter um pouquinho de paciência e entender que as coisas são como são. Não adianta ficar apavorado, não adianta ficar causando polêmica, sabe? Deixando as pessoas mais nervosas ainda. Isso não resolve nada. Esse canal aqui, principalmente, a gente... Eu sempre vou trazer aspectos positivos, aspectos pra motivar você a se manter estudando. E além de tudo isso, somado a tudo isso que eu falei pra você, nós temos aí, lá no sindicato dos delegados de polícia do estado de São Paulo, um déficit, ou seja, 14 mil cargos vagos aí. Tá uma quantidade absurda, tá bom? Então, esse é o cenário hoje. Em contrapartida, do outro lado, nós temos aí 3 mil vagas já autorizadas. Dentre elas, 1.600 pra escrivão de polícia, 900 vagas pra investigador. Já estão autorizadas, já estão com as comissões formadas. Falta só a escolha da banca e a abertura dos editais. Eu já passei por... Eu posso falar com propriedade porque eu passei por isso. Então, assim, eu tive que esperar, tive que esperar. Em compensação, agora teve pandemia que o Brasil inteiro ficou desempregado, tinha um emprego estável. Então, às vezes, você vai esperar um pouquinho, mas se você realmente quer ser policial, se você realmente acredita, a coisa vai dar certo, a coisa vai funcionar. Então, a primeira coisa é não ter um prazo, sim, exatamente. Porque as coisas vão andar, vão andar muito antes de um término de uma faculdade de 4 anos. Isso aí você pode ter certeza. Então, eu tô aqui pra acalmar a galera e também pra falar mais uma notícia aqui. Então, hoje saiu no Diário Oficial, tá? Que no dia 8 agora, de fevereiro, segunda-feira, a partir das 10 horas, no auditório da Inteligência da Polícia Civil, teremos a posse dos delegados de polícia. Então, nós vamos ter a posse, o delegado de polícia vão tomar posse e eu acredito que nos próximos dias sairão a data das posses dos demais cargos da nomeação que teve recentemente. Beleza? Então, é isso, galera. É isso. Continuem estudando, não percam o foco, não fiquem, fujam de fórum, fujam de polêmicas, de pessoas. Tem muito aluno negativo ou muitas pessoas frustradas. Fujam disso. Foca no que tá no seu controle. O que tá no seu controle? Estudar. Isso tá no seu controle. Quer ser polícia? Vai ter que estudar, meu filho. Vai ter que ter paciência e vai ter que estudar. E se você realmente quiser ser policial? Ah, Luiz, eu não quero. Então, beleza. Uma vaga a mais. Vai fazer outra coisa também. E vida que segue. Eu acho que o maior destino que existe é o destino da sua felicidade é pra lá que você tem que buscar, cara. Tá certo? Como diz o nosso capitão Nascimento, fica quem quer, Renan. Fica quem quer. Tá com perna? Leva contigo todo sim. Fica quem quer, Renan. Né? Fica quem quer. Quem não quiser, vá fazer outra coisa da vida. Quem quiser, meu irmão. Vamos pra cima. Vamos pagar o preço junto. Eu vou estar com você. Eu vou acompanhar você. Eu sei o que eu tô falando porque, pô, eu passei pelo que você passou. Eu passei pela espera. Eu passei pelo medo. Eu passei pelas dificuldades porque eu era um zero à esquerda na escola. Eu passei dificuldade porque eu acreditava que eu era burro. E olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu fui aprovado nas duas carreiras mais concorridas da instituição. Fiquei o primeiro da minha turma. E há quase 10 anos, eu sempre faço questão de dizer isso, eu venho ajudando concurseiros a serem aprovados. Eu não ajudo ele em uma coisa ou outra coisa. Não. Eu ajudo o cara num contexto geral de alguém que passou pelo que você tá passando a conseguir a sua aprovação. E aproveitando isso, aqui abaixo, se você quiser, está na nossa próxima turma do curso que mais aprova na PC. tem uma lista de espera cadastra pra você ser o primeiro porque a gente abre e fecha as matrículas muito rapidamente. Se você tentar entrar hoje, no curso você não consegue. Então entra na fila de espera. O que a gente já tem hoje, se você já estiver aí eufórico, é o nosso curso de exercícios que tem ali curso de questões caveira e nós temos também as apostilas da PC. Beleza? É isso, rapaziada. Vamos pra cima. Vamos com fé, com determinação. Na hora que acontecer, vai dar a impressão que passou rápido. Mas antes de acontecer, é normal dar a impressão que está demorando. Tá bom? Contem comigo. Tamo junto. Vamos pra cima. Força e honra. Tira no like. Comentário força e honra. Bora pra frente. Fica quem quer, Renan.